Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 1º de julho e começa agora mais um programa Conecta ao Vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Legas, jornalista da Rádio A.L. e hoje aqui comigo está João Guedes. Bom dia, João. João Guedes também é jornalista da Rádio A.L. Bom dia. Hoje, então, trazendo os principais destaques do dia de ontem aqui na Assembleia Legislativa, foi um dia bastante movimentado com projetos aprovados aqui em plenário. que muitos projetos importantes, né, João? Inclusive, um deles foi uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada que trata sobre repasse de recursos para municípios, né, João? Do que se trata essa PEC? Então, Dani, os deputados aprovaram a PEC, uma proposta de emenda à Constituição, o número 2 de 2021, que foi apresentada pelo governo do Estado. Essa PEC, ela altera a Constituição Estadual para eliminar a exigência de que o repasse de recursos voluntários, que não são repasses obrigatórios de dinheiro do governo do Estado para prefeituras, que esses repasses não exijam mais a celebração de um convênio, de que haja mais documentos, que o governo do Estado tem que celebrar um convênio, especificando o que vai ser feito com aquele dinheiro e tal. O objetivo disso, eliminando a exigência desse convênio, é de que haja uma maior agilidade no repasse de dinheiro para as prefeituras. Um exemplo disso é que, por exemplo, quando ocorre um desastre natural, acontece uma enchente, um ciclone que causa danos num determinado município, o governo do Estado acaba tendo que passar recursos que não estavam previstos e que precisam ser repassados com agilidade, porque quando acontece um desastre natural desses, é preciso de dinheiro rapidamente para que a prefeitura possa agir para amenizar os impactos e efeitos desse desastre natural. Então, por isso que essa proposta foi saudada em plenário pelos deputados, principalmente os deputados que foram prefeitos. O deputado Volney Weber, que foi prefeito no sul do Estado, no município de São Lugero, o deputado Milton Obos, também, que foi prefeito de Rio do Sul, muitos defenderam a proposta dizendo que ela pode dar mais agilidade para os recursos que as prefeituras precisam. No entanto, essa proposta acabou sendo criticada também, principalmente pelo deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que disse que, à medida que não se tenha mais esses convênios, pode reduzir a possibilidade de controle sobre a ação das prefeituras. Isso abriria portas para a corrupção na avaliação do deputado Bruno Souza, que teve a concordância também dos deputados G.C. Lopes, do PSL, e Sargento Lima, do PL. No entanto, o líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, defendeu essa proposta. Ele disse que o fato de não haver esses convênios não elimina o controle, já que os controles que existem da Câmara de Vereadores, do Tribunal de Contas sobre as prefeituras, continuam sobre a aplicação desses recursos. Inclusive, nós temos uma palavra do líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, falando sobre isso. A PEC, ela vai reduzir, e muito, a burocracia na transferência de convênios de recursos entre entes federados, Estado e município, encurtando a distância aí entre a intenção e a ação, diminuindo muito a burocracia, sem causar nenhum prejuízo à questão da transparência, da boa aplicação dos recursos públicos. Acho que a Assembleia e o governo do Estado, a remeter essa PEC para cá, ele dá um passo grande no rumo da desburocratização. Obviamente que os municípios serão os grandes beneficiários, mas o Estado continua com todos os mecanismos de fiscalização, de acompanhamento, o aparato que nós temos de controle, funcionando adequadamente. Mas esse tempo que a gente gastava na burocracia, vamos gastar agora na boa aplicação dos recursos. Então, nós ouvimos aí o deputado José Milton Schaefer, do PP, que é o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, falando dessa proposta de emenda à Constituição para desburocratizar, para agilizar, facilitar a transferência de recursos entre o Estado e os municípios. Por ser uma proposta que altera a Constituição do Estado, e já passou por toda a tramitação aqui na Assembleia Legislativa, ela agora vai ser promulgada, ou seja, a Assembleia Legislativa vai promulgar, então ela já vai, essa mudança na Constituição já vai passar a valer a partir de agora. É que não é como os projetos de lei, que normalmente a gente fala aqui, o projeto de lei precisa receber a sanção do governador, no caso das mudanças na Constituição, elas dependem apenas aqui do plenário, apenas da decisão dos deputados, se foi aprovada a emenda à Constituição, o presidente promulga e está feita essa mudança na Constituição de Santa Catarina. Pois é, tramitações diferentes aí que acontecem aqui na Assembleia Legislativa. Também teve outra proposta de emenda à Constituição analisada, só que dessa vez ela foi aprovada a admissibilidade, para ver aí como as tramitações acontecem. Então essa PEC é uma PEC nova que trata sobre a distribuição do ICMS entre os municípios, essa PEC ela entrou na casa, foi admitida pela CCJ e ontem foi admitida pelo plenário, e agora ela volta para as outras comissões para análise de mérito. Do que se trata essa PEC aí, João? Dani, essa é uma proposta de emenda à Constituição que também é de autoria do governo do Estado, ela mexe com a distribuição de recursos da arrecadação do ICMS para as prefeituras. A gente sabe que o ICMS é um imposto que incide nas principais transações, principais transações do comércio, por exemplo, e também sobre a conta de luz, a conta de telefone, essa é a principal fonte de recursos para o governo do Estado. E de todo esse dinheiro que o governo do Estado arrecada, 25% não fica no caixa do governo estadual, ele é distribuído para as prefeituras. Essa proposta de emenda à Constituição, ela altera o cálculo de como esse dinheiro que vai para as prefeituras é distribuído para cada município de Santa Catarina. Atualmente, 75% desse dinheiro é distribuído de acordo com o tamanho da economia, de acordo com o tamanho da movimentação econômica de cada cidade. Essa proposta de emenda à Constituição vai reduzir, esse montante vai reduzir de 75% para 65%, o montante que é distribuído de acordo com o movimento econômico de cada município, e vai subir de 25% para 35% os recursos que são distribuídos de acordo com outros critérios. Tem uma parcela que é distribuída em partes iguais para todos os municípios, e agora deverá ter pelo menos 10% distribuídos conforme o desempenho dos alunos na rede educacional da cidade. É uma forma que eles falam, o governo do Estado argumenta, ele justifica, que é uma forma de beneficiar também os municípios pequenos, aqueles que não têm uma economia tão forte, já que o cálculo é feito com base nessa movimentação econômica. Tem outra questão que, sim, essa distribuição desses recursos de acordo com o tamanho da economia, de acordo com a movimentação econômica, isso é uma coisa que vem nos últimos 40 anos, ela é histórica. A questão é que esse movimento econômico não reflete mais necessariamente o volume do consumo das pessoas daquela cidade, porque hoje as pessoas fazem muitas compras pela internet. Se antigamente o sujeito ia comprar um celular, lá em uma cidade pequena do oeste catarinense, por exemplo, se ela ia comprar um celular, uma televisão, ela antes ia necessariamente lá na loja, lá na cidade, ia gerar um imposto lá naquela cidade, hoje ela pode comprar pela internet, e aquela compra vai aparecer um nata fiscal lá de uma cidade de São Paulo, ou de uma cidade maior aqui de Santa Catarina, e não vai aparecer aquele consumo no SMS daquela cidade. Então, justamente para tentar corrigir essas distorções, está sendo feita essa modificação na Constituição. Ser mais justo então essa distribuição entre os municípios, lembrando que essa foi uma PEC admitida em plenário, ela ainda não foi aprovada totalmente, a aprovação da admissibilidade quer dizer que é aceita a tramitação. É, os deputados entendem que legalmente essa mudança na Constituição, ela pode ser feita, agora eles vão analisar o mérito, eles analisam se eles concordam com essa mudança proposta pelo governo do Estado. Exatamente, então vai voltar para a CCJ daí para análise do mérito. Outro assunto também relacionado ao imposto, foi aprovado ontem, João, que é o programa catarinense de recuperação fiscal, que dá desconto para impostos em atraso, né, João? Então, o governo do Estado apresentou essa proposta ainda no mês de fevereiro ou março, mandou aqui para a Assembleia, a previsão de um programa de refinanciamento de dívidas de impostos. Na prática, ele prevê a possibilidade do contribuinte que está devendo a impostos, ele fazer entrar num sistema de parcelamento e à medida que ele adere a esse sistema de parcelamento, ele tem desconto de até 90% nos juros e multas. Isso são dívidas de IPVA, de ITC-MD, que é o Imposto sobre as Heranças, né, e também, principalmente, sobre o ICMS, né, que é o principal fonte de recursos, a gente estava falando aqui antes, e no caso, o ICMS são de dívidas de ICMS referentes ao período de 1º de março de 2020 até 31 de dezembro, ou seja, onde os impactos da pandemia na economia são mais significativos. Durante a votação ontem, alguns deputados criticaram essas propostas, que eles queriam um parcelamento mais vantajoso para os empresários, né, os deputados chegaram a apresentar um requerimento aqui para a votação de uma emenda para aumentar esses descontos nos juros e nas multas, e o deputado Márcio Machado também reclamou que ele queria que as dívidas de impostos deste ano também fossem incluídas no Prefis, uma vez que muitas empresas que foram afetadas da pandemia ainda estão com dificuldades e não estão conseguindo pagar seus impostos. No entanto, a proposta foi aprovada apenas com referente às dívidas de ICMS e de outros impostos até 2020. Até o dia 31 de dezembro, né, de 2020. Então, se você tem alguma dívida de imposto aí de ICMS, tem agora então essa possibilidade de aderir ao Prefis com descontos de multas de até 90%. É, até ontem na votação, o deputado Milton Alves, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, ele relatou que por mais que os deputados desejassem fazer, ampliar os benefícios para os empresários, esses benefícios eles não podem ir além do que está previsto num acordo entre todos os secretários de Estado do Brasil, secretários de Estado da Fazenda. Se essa proposta fosse ampliada, como alguns deputados propuseram, com mais benefícios, essa proposta não valeria. Então, eles não poderiam aprovar mais vantagens para os empresários porque essa proposta não poderia valer. Então, acabou prevalecendo a proposta que foi com a emenda do deputado, as emendas do deputado Milton Alves, que eram de acordo com os acordos do CONFAS. Então, lembrando que esse foi um projeto de lei, diferentemente das PECs que a gente falou até há pouco, das propostas de emenda à Constituição, mas foi um projeto de lei aprovado em plenário aqui da Assembleia Legislativa e, por isso, depende da sanção do governador para daí realmente valer como lei. É, mas como é uma proposta que foi apresentada pelo governo do Estado, recebeu emendas a partir de acordos escutidos com o governo, com as outras secretarias da Fazenda do resto do Brasil, não há muita dúvida que vá ser sancionado. É muito provável, é bem provável que seja sancionado do jeito que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Bom, vamos parar agora de falar um pouquinho, vamos dar uma pausa aqui falando dos projetos de lei aprovados em plenário para falar sobre as redes sociais. Vamos ver como é que estão, então, a movimentação nas nossas redes sociais hoje com o Tiago da Luz. Bom dia, Tiago. Conta aí para a gente os destaques. Certo. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos assiste. Deputado na rede de hoje é com a deputada Luciane Carminati, do PT. A deputada chama atenção para a PEC 32, que está sendo analisada no Congresso Nacional, a reforma administrativa. A deputada alerta que essa PEC mexe não apenas com os funcionários públicos, mas com toda a população. Lembrando que houve uma audiência pública aqui na casa, aqui na Assembleia, onde foram deliberadas algumas ações relacionadas à PEC 32. Então, a deputada Luciane Carminati sempre atenta. Você pode ver o que repercutiu nessa audiência pública e também sobre o assunto da PEC 32 no seu Instagram, que é o lu.carminati, ou no seu Facebook, que é Luciane Carminati. Daqui a pouco eu volto. Está certo, Tiago. Muito obrigada. Tiago, falando aí dos destaques das redes sociais. Lembrando que a Assembleia Legislativa tem os seus canais nas redes sociais, então vai lá, acompanhe e dê sua opinião também. Voltamos agora a falar sobre projetos aprovados em plenário. Ontem aqui na Assembleia Legislativa foi um dia bastante movimentado de projetos aprovados aqui. E um desses projetos foi que abre a possibilidade para mais modalidades de pagamentos nos pedágios das rodovias catarinenses. Esse é um projeto que foi aprovado ontem em plenário. É um projeto de autoria do deputado Rodrigo Minotto, do PDT. É um projeto que trata de direito do consumidor. Ele prevê a possibilidade de, nas praças de pedágio de rodovias aqui em Santa Catarina, que haja a possibilidade de pagamento da tarifa do pedágio por meio de cartão de débito ou cartão de crédito. O projeto também prevê que as concessionárias poderão fazer guichês específicos para pagamento de cartão e também que o motorista terá a garantia da possibilidade de passe livre caso o pedágio recuse essa possibilidade de pagamento com cartão de débito ou crédito. A gente, inclusive, tem a palavra do autor, o deputado Rodrigo Minotto, sobre isso. Todos nós sabemos que em vários estados da federação já é feito o pagamento com cartão de débito e crédito. E agora em Santa Catarina, espero que o governador Carlos Moisés sancione este projeto de lei para tornar-se lei e aí sim começar a estar em vigência no nosso estado. Então, vimos aí o deputado Rodrigo Minotto, do PDT, autor do projeto de lei que permite a possibilidade de pagamento de pedágios com cartões também. Hoje em dia é só dinheiro, moeda, dinheiro físico. Então, é proposta agora de pagamento com cartão. Esse projeto foi aprovado em plenário e depende agora da sanção do governador para virar lei. Estamos vendo aqui uma movimentação no plenário, porque daqui a pouquinho, agora, começa mais uma sessão ordinária da Assembleia Legislativa com discussões, debates e vai ter transmissão ao vivo aqui pela TVAU. Então, não deixe de acompanhar. O programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. João, agradeço também a sua companhia. Muito obrigada e até a próxima. e até a próxima. Obrigado.